Em dezembro do ano 2000, o Judiciário Brasileiro deu um passo importante para mudar a história. Tomava posse a primeira mulher indicada a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Na reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo na Era da República, vamos mostrar que, mais do que um símbolo de uma mudança de paradigma, a ministra Alain Gressi se tornou fonte de inspiração para outras mulheres, dentro e fora da magistratura. 152 homens ocuparam cadeiras no Supremo Tribunal Federal até que a primeira mulher fosse nomeada ministra da mais alta corte judiciária do país, Ellen Gressi. A histórica nomeação da ministra ocorreu em 2000. Ela foi indicada ao STF pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. A chegada de uma mulher ao topo da carreira jurídica foi vista como um marco do reconhecimento da competência das mulheres brasileiras. Inaugurou, de modo positivo, na história judiciária do Brasil, uma clara e irreversível transição para um modelo social que repudia a discriminação de gênero, ao mesmo tempo em que consagra a prática afirmativa e republicana da igualdade. Representa uma quebra de paradigma, realmente, um rompimento simbólico de um espaço que sempre foi ocupado pelos homens. Quando uma mulher ingressa em uma corte como o Supremo Tribunal Federal, que tem esse papel constitucional de magnitude imensa, significa justamente uma possibilidade de apertura para outras formas de visão de mundo. Ellen Grace conta que se sentiu bem acolhida entre os novos colegas. Era um grupo em que eu praticamente estava em casa, porque havia ex-professores, como o ministro Nélida Silveira, ex-chefes, como o ministro Sepulveda Pertence, amigos do coração, como o ministro Nelson Jobim, enfim, todos os ministros eu já conhecia de exercícios anteriores, e eu me senti realmente muito bem acolhida. O ministro Carlos Veloso, que era o presidente à época da minha posse, foi extremamente carinhoso em me receber e eu sempre me senti muito bem. Seis anos depois, Ellen Grace assumiu a presidência da corte. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, de conformidade com a Constituição e as leis da República. Durante os 11 anos em que atuou no Supremo Tribunal Federal, a ministra Ellen Grace foi defensora de medidas para agilizar os trabalhos da Justiça. Ela foi a responsável pela criação do Dia Nacional da Conciliação, que preza pela resolução de conflitos antes mesmo de se tornar um processo judicial. Colocou em prática o uso dos institutos da súmula vinculante e da repercussão geral. Também foi na gestão de Ellen Grace que o plenário virtual foi ampliado. Os ministros passaram a julgar ações menos complexas pelo computador. A nomeação da ministra Ellen Grace e a sua gestão como presidente do Supremo Tribunal Federal consolidam um tempo de avanço para todo o poder judiciário e para toda a sociedade brasileira. nos caminhos, como referido, do desenvolvimento de tecnologias e da implementação de institutos processuais importantes que promovem equidade e segurança jurídica na prestação jurisdicional. De forma que eu poderia dizer que a ministra Ellen honra o gênero feminino, honrou o gênero feminino e constitui um modelo a seguir por todas as mulheres, não só no âmbito do poder judiciário. Atualmente, a presença feminina no STF é representada pelas ministras Carmem Lúcia, que já assumiu a presidência da corte, e pela ministra Rosa Weber, que vai comandar o Supremo no bienio 2022-2024. Um legado pela igualdade. Ellen Grace se aposentou em 2011. Uma mulher que tinha decisões muito firmes, e não só na pauta feminina, o que é importante também. Eu acho que isso é inexorável e ainda é refletido em todos os graus da justiça brasileira. Isso motiva, isso inspira lá a ponta de que nós temos condição de chegar. Eu mesma fui muito inspirada sempre pela ministra Ellen Grace. Hoje, Ellen Grace comanda o Comitê de Ética do IRB Brasil. Dentro ou fora da magistratura, ela mantém um lema que recomenda a todas as mulheres brasileiras. É especialmente importante reconhecerem que, quando estão em posições pioneiras, reconhecerem que não devem exigir privilégios diferentes, tratamento diferente. Nós devemos nos destacar no meio, seja ele masculino ou feminino, pela nossa competência e não exclusivamente pelo fato de sermos mulheres. Legenda Adriana Zanotto